Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à apresentação da MyPix. Provavelmente você deve estar se perguntando o que é MyPix, o que funciona? Bem simples, é um sistema de doação espontânea e amparado pela legislação brasileira, Código Civil, artigo 541, que rege sobre doações. E tem como objetivo distribuir renda entre os seus participantes. Eu tenho uma pergunta para te fazer, você tem 5 reais? Se você não tem, pare de assistir esse vídeo aqui agora, porque não vai adiantar de nada. Mas se você tem 5 reais, vem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ficar bastante impactado, assim como eu fiquei. Que tal transformar 5 reais em 50? Já valeu a pena? Mas que tal transformar em 100, 200, 500, 1000, 2000 reais ou mais? Isso é possível? Com toda certeza, através do sistema de doação MyPix. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Você vai pegar 5 reais e vai fazer 5 doações de 1 real através do seu escritório virtual para 5 pessoas que vão aparecer lá e a chave Pix dela. Nesse caso aqui, nós temos o João na primeira geração, Maria na segunda, Paulo na terceira, Ana na quarta e Marcos na quinta. Lembrando que esses nomes aqui são fictícios. As pessoas que você vai doar, vai estar lá dentro do seu escritório virtual e a chave Pix dela também, ok? E aí a gente vai ter vídeo ensinando como você vai fazer isso aqui. E aí pessoal, você entrou no negócio, doou 1 real para cada uma dessas pessoas e você vai agora entrar na lista. Você entra na primeira geração. O João que estava na primeira vem para a segunda. Maria que estava na segunda vem para a terceira. Paulo que estava na terceira vem para a quarta. Ana que estava na quarta vem para a quinta. E quem é que estava na quinta aqui? Era o Marcos. O Marcos acaba de sair agora desse sistema, porque a gente paga apenas em cinco gerações, ok? E aí você vai fazer o que agora? Pegar o seu link de divulgação e fazer como nós estamos fazendo. Divulgar o seu link. Como que você pode divulgar? Através, pessoal, do status do WhatsApp, através do story do Facebook, do Instagram. Você pode estar divulgando em grupos de Facebook. Você pode estar divulgando em grupos de WhatsApp. Ou seja, não existe, pessoal, limites para você estar divulgando o seu link no Brasil ou fora do Brasil também. E aí cada pessoa que entrar, fizer o cadastro e fizer a doação, ela vai doar um real para você e vai doar um real para as quatro pessoas que estão na lista ali abaixo de você. E como que vai ficar aqui agora, pessoal? O seu indicado, ele fez essa doação e agora ele vai divulgar. E aí ele vai entrar na lista. Ele entra na primeira geração. Você que está na primeira vai para a segunda geração. O João que estava na segunda vem para a terceira. Maria que estava na terceira vem para a quarta. O Paulo que estava na quarta vem para a quinta. E a Ana que estava na quinta, ela sai do sistema. Só para você poder entender. E o que acontece a partir de agora? Toda vez que o seu indicado, ele indica alguém direto a ele, essa pessoa vem para a primeira geração, o seu indicado vem para a segunda e você vem para a terceira. E aí você vai descendo até você chegar na quinta geração e também depois disso sair do sistema. E aí eu vou fazer uma simulação aqui, 5 por 5. O que significa isso? 5 pessoas você vai trazer em 5 gerações a duplicação. Vamos lá? Você trouxe 5 pessoas. Essas pessoas fizeram a doação, você vai ganhar 1 real de cada uma, totalizando 5 reais. Essas 5 pessoas, ela trouxe 5 cada uma. Ou seja, 5 vezes 5, 25 pessoas que fizeram a doação de 1 real cada uma. Ou seja, 25 reais você acabou de ganhar. E aí o que acontece? Essas 25 pessoas, traz 5 cada uma. Você tem 125 pessoas na sua terceira geração, vezes 1 real, 125 reais. Essas 125 pessoas da sua terceira geração, que não foi você que trouxe, lembra que você só trouxe 5 da primeira geração? Elas vão trazer 5 cada uma, totalizando 625 pessoas na sua quarta geração, vezes 1 real, 625 reais. E aí, essas 625 pessoas, também vão indicar no mínimo 5 cada uma, totalizando 3.125 pessoas na sua quinta geração, vezes 1 real, 3.125 reais. Até aqui, com a doação de 5 reais, 1 real para cada uma das 5 pessoas da lista, tá? E indicando 5 pessoas ativas, e duplicando do primeiro a quinta geração, você teve um ganho de 3.905. Eu pergunto para você, valeu a pena? Tempo eu demoro para ter esse resultado. Isso depende de você. Suponhamos que você demorou uma semana para indicar 5 pessoas. Potenciais pessoas ativas duplicadores. E cada uma dessas 5 também demora uma semana. Ou seja, em 5 semanas você teve esse resultado. Em 5 meses, em 5 dias, isso depende muito de você, do seu trabalho, e da forma como você está fazendo. Mas uma coisa eu vou te falar, não tem como você tomar prejuízo, se você está fazendo certinho, e divulgando o seu link, beleza? Agora imagina você indicando 10 pessoas. Vamos lá? 10 vezes 5. Ou seja, são 10 pessoas, que você vai indicar, vezes 5 níveis. Ou seja, um ganho aí, pessoal, de mais de 111 mil reais. Será que vale a pena? Você pode indicar 20, 30, 40, 50. Todo mundo vai duplicar na mesma velocidade, a mesma quantidade de pessoas? Não. Mas você vai aumentar a sua probabilidade de estar ganhando bem perto desse valor, ou quem sabe mais do que esse valor ainda. Tudo depende única e exclusivamente de você. E aí nós temos o nosso reset. O que significa reset? Nada mais é do que uma reinicialização da sua conta após 60 dias ativada. E aí a conta vai ser reinicializada. Eu vou ter que fazer uma doação novamente. Vou pegar 5 reais e vou divulgar 1 real para cada uma daquelas pessoas que eu fiz a primeira doação. Isso vai acontecer, pessoal, com todo mundo que está na tua rede. Imagine daqui a 60 dias. Você trabalhou 60 dias a fundo. Você divulgou o seu link em tudo quanto é lugar. Você cadastrou 20, 30, 50, 100 mil pessoas direto a você. E essas pessoas cadastraram outras. E essas outras foram cadastrando outras. Daqui a 60 dias, você vai receber esse dinheiro novamente. Consegue imaginar o poder da duplicação? Gente, bora para cima fazer esse negócio acontecer. Como ter resultado em 5 passos? O primeiro passo é bem simples. Se cadastrar através de um link de um afiliado ativo. Ou seja, a pessoa que te mostrou esse vídeo. Segundo passo. Fazer 5 doações de 1 real para cada um dos 5 afiliados ativos que vão aparecer para você em seu escritório virtual. Terceiro passo. Enviar os comprovantes através do seu escritório virtual. E quarto passo. Divulgar o seu link de cadastro no maior número possível de lugar. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, Stories, Status, Instagram. Enfim, onde é que você puder divulgar, divulgue. E o quinto passo, e para mim é um dos mais importantes, duplicação. Você precisa duplicar esse vídeo, você precisa duplicar o sistema, você precisa duplicar os treinamentos, os vídeos que a gente vai passar, os áudios que a gente vai passar para a sua rede. Para que a sua rede também duplique. Porque toda vez que a sua rede cadastra alguém, você também ganha. Interessante isso aí, não é verdade? Então, pessoal, vamos lá. Oferecendo para você suporte, treinamento e um grupo exclusivo para ativos no WhatsApp, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas, eu vou orientar você e vou te ensinar como fazer o trabalho. E aí, outra pergunta que eu quero fazer para você. O que você tem a perder? Me fala. Cinco reais vai te levar para onde? Aqui na MyPix, você pode realizar todos os seus sonhos. Cinco reais, você não compra um, sei lá, um sanduíche. Você não compra uma marmitex, só para você ter uma noção. E aqui, você pode mudar a sua vida. E pode mudar a vida de milhares de pessoas através do seu link, divulgando para que essas pessoas também onde é a vida dela. Então, agora mesmo, chama a pessoa que te indicou esse vídeo. Aguardo você lá no grupo para que a gente possa estar tirando todas as suas dúvidas. Tchau. 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 Tchau.